Quando você me ouvir chorar Quando Afrânio morava e estudava na capital, ele só tinha olhos para a Yolanda. Foi a melhor noite de minha vida. Mas ele teve que assumir o lugar do pai na cidade de Grotas do São Francisco. Aqui, Afrânio precisou vencer a desconfiança dos poderosos do lugar. Seu menino é muito verde, vai assumir o lugar do pai. Ele é um de Sá Ribeiro. O novo coronel conseguiu tomar as rédeas dos negócios e acirrou ainda mais a rivalidade de sua família com o capitão Ernesto Rosa. Esse capitão está passando de todos os limites. Um homem honesto, íntegro. Idealista, que sonha com um mundo de homens justos e honestos como ele, padre. Com a chegada de Belmiro dos Anjos, ele ganhou mais que um aliado. É bom ficar dele, né? É. Esse conflito atravessou gerações. Até que Santo, filho mais velho de Belmiro, se apaixonou por Tereza, a herdeira do coronel Afrânio. Acho que pai, eu tenho os motivos dele para odiar essa gente. O motivo é dele, o motivo não é meu. Será que esse romance pode colocar fim a essa antiga rivalidade? Eu quero saber se tu tá disposto a pagar o preço que isso vai lhe custar. Pra viver do lado dela. Eu tô disposto a pagar o preço que for. Segunda estreia a nova novela das nove. Velho Chico Velho Chico Velho Chico Obrigado.